Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar um vídeo diferente aqui no canal, um vídeo novo. Vocês sempre me pedem pra eu mostrar como é que eu vou arrumada pra faculdade, como é que eu faço a minha maquiagem. E em relação ao vídeo da maquiagem eu já gravei, está no canal, vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Mas hoje eu vim falar em relação aos meus looks. E esse vídeo é inspirado nos vídeos da Gil Pabes, que ela já gravou alguns vídeos assim. É meio que um vlog mostrando o look que ela vai pra faculdade e ela dá dicas. E eu vim fazer da mesma maneira, os nossos looks eu acho que são um pouquinho diferentes. Eu tenho uma pegada um pouco mais básica, apesar de estar tentando mudar isso, porque agora que eu entrei no internato, estou tentando ir mais arrumadinha. E vou mostrar pra vocês o look que eu fui hoje pra faculdade, agora é hora do almoço, ainda vou voltar à tarde. Mas é um look mais fofinho, é um look mais meigo, só que ao mesmo tempo bem arrumadinho com peças que você tem na sua casa. Então eu vou mostrar qual é o look e vou dar algumas dicas pra vocês. Ah, se você gosta desse tipo de vídeo, já clica no gostei que isso ajudou muito na divulgação. Se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo como esse. E deixe sugestões de vídeos que vocês querem ver no canal, eu tô sempre tentando atender os pedidos de vocês. Agora lá, estou aqui na frente do meu espelho pra mostrar o look pra vocês. Basicamente o look que eu fui hoje é um look bem simples, mas eu acho bem fofinho. Começando que eu coloquei essa camisetinha aqui. Ela é uma camisetinha de malinha, sabe? Bem fresca, só que ela tem esse detalhe aqui da gola, que deixa um look mais arrumadinho, mais fofinho. Eu gosto bastante de usar essa camiseta, porque ela fica bem bonitinha. Mas se você não tiver a opção dela, você pode usar com a camiseta que você tenha. E aí pra dar uma melhorada, você pode colocar vários colares. Tô utilizando muito aquelas misturas de colares, que no caso é um maior ou menorzinho. Então é uma opção bem legal se você não tem essa camisetinha com esse detalhe na gola. E eu coloquei a camiseta por dentro. Eu acho que fica muito legal a combinação de uma calça cintura alta com uma camiseta por dentro. Dá uma modelada no corpo, dá uma acinturada. Então a dica é calça cintura alta. Ela fica linda no corpo, qualquer tipo de corpo combina, porque dá aquela modelada, cinturada, sabe? Então eu gosto muito, inclusive eu tenho várias calças cinturas altas. Tenho branca, tenho jeans escuro, jeans claro. Então é uma peça bem versátil. E eu gosto de calça que tenha, eu acho que é elastano na composição, que então são calças bem confortáveis pra usar no dia a dia. No caso eu passo o dia inteiro com a mesma roupa. Então tem que ser uma roupa bem confortável. Então a dica é calça cintura alta com elastano. Essa aqui ela é toda mais estilosa, toda rasgada. E eu gosto bastante. E pra completar o look eu coloquei esse tênis branco bem simplesinho, também é bem confortável. Mas acho que combina bastante porque a minha gola é branca. Então acho que ficou um contraste bem legal. Eu tenho o tênis preto, gosto muito de utilizar, mas eu não acho que fica tão legal o tênis preto com a calça azul escura. Eu acho que o branco combina mais. Então basicamente esse foi o look de hoje. Eu vou tentar mostrar pra vocês em mais detalhes. Pedi pra minha mãe filmar aqui. Mas aí eu utilizei o relógio pra dar uma complementada. Anéis eu sempre utilizo. Brinco, colar eu acho que não combina tanto por causa da gola. Eu até tenho um colar aqui, olha só que eu coloquei pra dentro. Mas se você estiver usando qualquer camiseta, é bom usar o colar que acho que fica show. Esse look dá pra você fazer em casa, super fácil de reproduzir. Só tem uma calça cinturada e qualquer camisetinha dessas, qualquer uma, inclusive sem a gola. Daí se eu não tivesse a gola, eu coloco o colar que fica show. Agora eu vou tentar mostrar aqui, pedir pra minha mãe filmar pra vocês o meu look completo. Oi, amores, bom dia. Hoje é o segundo dia de look. Não estou de maquiagem, porque geralmente maquiagem eu sempre faço no carro. Por isso que eu estou simples. Cara lavada. Mas hoje o estilo de look é bem diferente do de ontem. Hoje é aquele look mais mulher mesmo, mais arrumada. Mas é um look também que eu gosto bastante. Eu invisto bastante nesse look agora que eu entrei no internato. Porque a minha cara é uma cara de criança, né? Deve passar credibilidade pro paciente, eu vou mais arrumadinha. Então deixa eu mostrar pra vocês que é um look bem simples de montar, com peças que provavelmente você tem em casa. E você muda totalmente o look de ontem. Então bora lá ver. Bom, o look de hoje eu coloquei essa camisetinha aqui, que ela é de um tecido mais fininho, então já dá uma elegância mais. E aí eu gosto sempre de colocá-la por dentro da calça. Como sempre calça cintura alta, sou suspeita pra falar, porque eu amo, eu acho que dá uma modelada no corpo, dá uma cinturada. Então eu acho que fica muito elegante calça cintura alta. Então o meu look de hoje é essa blusinha aqui. Eu escolhi no tom de rosinha, mas pode ser qualquer tom, com qualquer tom de calça cintura alta. Pra looks assim, que é a blusinha mais delicada, eu prefiro uma calça cintura alta sem rasgado, entendeu? Ela é bem básica mesmo. Então a minha é totalmente básica, não tem nenhum rasgado, nada assim. E pra complementar, já que é uma blusa mais abertinha aqui, eu gosto de colocar esse mix de colar. Então você pode, é uma opção que fica bem legal de acessório, tá usando bastante. Pode misturar o prata com o dourado, que agora é uma coisa que também tá bem alta. E eu acho que fica bem bonitinho, sabe? Dá uma complementada no look. De acessório eu estou aqui com o Apple Watch também. E deixa eu mostrar pra vocês o sapato. O sapato eu estou usando essa, tipo, anabela, ela é bem baixinha, sabe? E é uma opção muito confortável pra quem quer usar salto, mas não quer ficar desconfortável ao longo do dia. Esse tipo de salto, ele é muito confortável. Eu posso passar o dia inteiro com ele, que não me atrapalha em nada. Tipo, eu não fico com o pé cansado. Então, essa é a opção de look de hoje. Eu acho que é um look que todo mundo deve ter essas peças em casa. E, sério, tipo assim, é uma coisa muito fácil. Você pega um guardador com uma calça cintura alta, qualquer blusinha dessa. Pode ser sapatilha, pode ser o salto que eu estou utilizando, outro modelo de salto. E você já está com o look bem arrumadinho. Só coloca um colar e está ok. É um look muito fácil de montar, muito prático. Então, a dica é tenha essas camisetinhas em casa. Elas não são caras, você pode comprar preço super ok. E dá uma diferença total. Dá aquele ar bem mais de arrumada do que uma camisetinha, sabe? Do que camiseta normal de manguinha. Oi, gente. Terceiro dia de look. Hoje eu estou bem básica, mas eu vou mostrar a realidade, gente. É a realidade do dia a dia. Eu já falo para vocês. Não sei se eu falei no início do vídeo, mas eu não sou nenhuma expert de moda. Eu não fico estudando moda. Não fico pesquisando. Mas, assim, aparentemente vocês gostam do jeito que eu me arrumo. Então, eu preciso pedir esse vídeo. E hoje eu estou com o look. Hoje é um dia que eu estava, tipo, zero ao fim de me vestir. Zero ao fim de vestir calça jeans. E eu tenho que ir de calça jeans. Então, assim, é um lado ruim da faculdade de não poder ir com qualquer roupa, de não poder ir com vestidinho. Hoje é um dia que está bem quente. E eu estava zero ao fim de vestir calça jeans. Isso é bem sério. Então, eu peguei qualquer roupa, vesti isso aqui, porque é realidade esse Instagram. Esse canal é muito bem realidade. Então, vai o look mesmo. Ele está bonitinho, mas é um look muito simples, muito... Tipo, nada demais. Mas eu quis mostrar para vocês mesmo assim. Então, bora lá mostrar para vocês como é o look de... Estou aqui no quarto da Sam. E gravando esse vídeo, eu percebi uma coisa. Minha casa é péssima de iluminação. Não tem um lugar que é uma iluminação boa na frente do espelho. Por isso que eu acho que eu não tiro foto no espelho, normalmente. Mas, então, basicamente, eu já estava com muita preguiça, como eu falei para vocês, de me arrumar. Então, eu peguei essa blusa aqui, que ela é mais soltinha, sabe? Que, querendo ou não, ela por si já dá um tcham maior. Porque ela é branca e tem esses detalhes aqui, ó. Aqui no meio. Por mais que é transparente, mas não é aquela coisa que fica muito vulgar, digamos assim. E tem a transparência aqui. Então, todo trabalhado já vem da blusa. Então, eu coloquei essa blusa. Por mais que ela é manga comprida, mas ela não é quente. Ela é bem fresquinha, ó. Vocês conseguem ver que o tecido dela é relativamente meio transparente. Não é 100% opaco. Coloquei ela. Estou com o meu cordão de sempre. Hoje eu nem quis ficar colocando, porque ficaria muito bonito. Eu colocar aquela aqui, tipo uma gargantilha, sabe? Que é bem mais apertadinha. Que ficaria lindo, porém estou com muito calor. Belém está um inferno, então não deu para colocar. De calça, estou com uma calça jeans normal. Como a blusa é branca, eu quis colocar uma calça jeans mais escura. Então, eu botei esse azul mais escuro, que tem essa lavagem aqui. Porque eu acho que ficou bem bonitinha a combinação. Mas ela é normal, ela é calça cintura baixa. Coisa que eu não gosto. Por isso que eu não utilizo ela com outras blusas. Só utilizo com blusa que é assim, sabe? Que tampa. Porque com blusa que eu gosto de colocar para dentro e tal. Eu não gosto de calça cintura baixa. Mas enfim, então é basicamente ela. Mas segue aquela mesma coisa. Ela é uma calça que tem elastano. Então, é uma calça muito confortável para a faculdade. Eu literalmente acho que eu não tenho... Não, eu tenho duas calças que eu não estou com elastano e eu quase nunca utilizo. Por não ser confortável. Mas é uma calça jeans padrão, normal. E embaixo eu estou com essa sapatilha, que é maravilhosa, gente. Olha essa sapatilha, olha o brilho. Não sei se conseguem ver. Deixa eu ir aqui mais próximo. Olha o brilho da sapatilha. E eu gosto muito dessa sapatilha com calças que são escuras. Que eu acho que dá todo um tchan. Ela é um rosinha. É toda holográfica. Ela é linda, gente. Eu vou tentar mostrar para vocês sem ser pelo espelho. E sapatilha é uma coisa que assim, estou com preguiça. Calça e sapatilha. Que você só mete o pé e fica fofinho. Essa daqui eu amo. De verdade. É a minha sapatilha preferida do momento. Porque ela é toda brilhosa. Bem basiquinha. Só que não, né, queridos? Olha essa sapatilha, gente. Ela está bem velhinha. Ela está bem sujinha. Mas a gente ignora. A gente está tudo bem. Mas olha esse brilho. Aí eu gosto muito de usar ela com calça e jeans escura. Porque ela tem os reflexos azuis. Não sei se conseguem ver. Então eu acho que dá todo um tchan. Além de ser bem fofinha. Amo. Sério. Dá todo um tchan no look. Eu sou um look bem basiquinho. Mas essa sapatilha é o que chama atenção. Vou mais falar longe. Só para vocês conseguirem ver o look completo. E esse é meu look. É um look bem básico. Como eu falei para vocês. Vou mostrar a realidade do que eu uso no dia a dia. Então é um look bem básico. Bem simples. Com peças que não tem em guarda-roupa. Com uma blusa que é mais soltinha. Desses estilos. E uma calça jeans. E uma sapatilha. E aí no caso. Com uma calça jeans escura. Eu prefiro uma sapatilha mais clara. E essa daqui eu escolhi. Ela é rosinha clara. Com os brilhos maravilhosos. Esqueci de finalizar com vocês. Eu já estou em faculdade. Mas espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que não tenha ficado nada na bosta. Porque enfim. Não sei gravar esse tipo de vídeo. Mas é isso. Eu sou isso. Se vocês gostaram do vídeo. O que eu posso melhorar. Deixem aí. Espero muito que vocês gostem. Vou tentar gravar mais vezes para vocês. Mostrando os meus looks. Mas eu confesso que não sou nada de moda. E só vou mostrar realmente os looks que eu realmente uso para a faculdade. Eu não vou tipo. Ai eu vou me arrumar super hoje. Só para gravar um vídeo. Estou mostrando realmente a minha realidade. E dando as dicas que eu posso. Mas é isso. Quem gostou. Deixem o canal no gostei. Se é novo canal. Desscreva aqui embaixo. E quem viu o vídeo até o final. Comente a palavra branco para saber. Beijo com o dedo. Enfim. Beijo. E tchau, tchau.